Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão. Mostra que os anéis 2Z e 3Z não são isomorfos. Ou seja, precisamos verificar que não existe um isomorfismo entre 2Z e 3Z. Então, considere Φ de 2Z até 3Z um homomorfismo. Um isomorfismo é um homomorfismo que é bijetor, ou seja, injetor e sobrejetor. Então, a ideia vai ser explorar quais são as propriedades deste homomorfismo entre 2Z e 3Z e ver por que este homomorfismo não pode ser um isomorfismo. Então, vejamos que 2Z basicamente é o conjunto dos números inteiros pares. Logo, alguns elementos daqui são o 2 e o 4. E temos que 2² é igual a 4, que é igual a 2 mais 2. Então, vamos ver o que acontece com este homomorfismo aplicado em 2² e em 2 mais 2. Por um lado, Φ de 2² é igual a Φ de 2 vezes 2, porque 2² é 2 vezes 2. Como o fionomorfismo é Φ de 2 vezes Φ de 2, que é igual a Φ de 2². Agora, também temos que Φ de 2 mais 2, também como o fionomorfismo, isto aqui é Φ de 2 mais Φ de 2, que é igual a 2 vezes Φ de 2. Como 2² é igual a 2 mais 2, ou seja, estes dois valores são os mesmos, então Φ de 2² tem que ser igual a Φ de 2 mais 2. Afinal, os dois, na verdade, são Φ de 4. Logo, estes dois valores aqui, tem que ser iguais. Então, portanto, Φ de 2² é igual a 2 Φ de 2. Se a gente passar isso aqui para o lado esquerdo, temos que Φ de 2, colocando aqui em evidência, Φ de 2 vezes Φ de 2 menos 2 é igual a 0. Logo, ou Φ de 2 é 0, ou Φ de 2 menos 2 é 0. Vamos ver o que acontece se Φ de 2 menos 2 for 0. Se Φ de 2 menos 2 é igual a 0, se Φ de 2 menos 2 é igual a 0, então isto quer dizer que Φ de 2 é igual a 2. Só que Φ de 2 não pode ser 2, pois a imagem de um elemento que está em 2z vai cair em 3z, e 2 não pertence a 3z. Logo, a única possibilidade é Φ de 2 igual a 0. Assim, concluímos que, se Φ é um homomorfismo entre 2z e 3z, então, obrigatoriamente, Φ de 2 precisa ser 0. Só que, como Φ é um homomorfismo, 0 também é Φ de 0. Logo, encontramos dois valores, no caso, 0 e 2, que caem no mesmo valor, no 3z. Tanto 2 quanto 0, quando aplicadas na Φ, caem em 0. Ou seja, Φ não é injetora. Então, daqui, concluímos que Φ não pode ser injetora. Como Φ não é injetora, então Φ não pode ser um isomorfismo. E o exercício está terminado. E o exercício está terminado. Obrigado.